bom aqui está o galho de acerola já cheio de folha muito embora vai morrer aqui nessa enraizamento destaquia mas nós vamos fazer aqui um teste eu vou tá cortando aqui ó deixa ver se minha tesourinha é capaz de cortar aqui se eu não corta lá vai lascar é bem grosso o galho já que a idéia é tentar enraizar um galho grosso que fino já consegui já sem o enraizador eu vou fazer o seguinte vou colocar aqui nessa terra aqui ó não vou tirar os brotos vou deixar ele secar e cair por si mesmo e vou apenas enterrar vou descascar aqui um pouquinho na lateral tá bom aqui vou colocar ele aqui enterrado na terra mais ou menos eu quero enterrado aqui até aqui isso aqui vai dar cerca de 11 12 centímetros e vou tirar mais um galho selecionado fino aqui ó vou escolher um galho aqui ó acho que essa aqui tá bom vou escolher esse galho aqui é até flor aqui pessoal que essa célula aqui já produz já como já tem um vídeo aqui no canal mostrando mostrando ela produz bastante aí aqui está só que aqui pra mim não é interessante né deixar colocar flores essas coisas agora no caso esse daqui eu vou tirar completamente todas as folhas nesse eu não vou deixar nenhum não vale a pena informar que eu não vou usar enraizador não vou usar nada que eu vou deixar totalmente sem nada eu vou colocar aqui na terra vou enterrar até aqui assim ó mais ou menos que é o suficiente se tiver algum resultado ele vai dar resultado pronto agora aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar uma garrafa servindo de estufa e vou aterrar aqui ó aqui eu não vou tirar ela enquanto não tiver um resultado positivo quando tirar ter cuidado para não tirar de vez para não sofrer um choque térmico a planta senão ela seca todas as folhas que já tiver nela já quer enraizar a cerola não é fácil igual a enraizar a mora a mora você pega de qualquer jeito interrogar no chão ela já começa a surgir resultados aqui não que já é diferente bom para selar melhor aqui a vasilha a garrafa vou jogar um pouquinho de areia por fora aqui ó quando for jogar água joga água por aqui ó deixa no assombro local bastante sombreado né para não pegar a insolação ela vai criar um climatizador né uma estufa o próprio sereno que vai aparecer nas bordas da garrafa aqui por cima é o que vai ser responsável pela hidratação da planta e pela estar sempre úmida fazer uma brincadeirazinha aqui ó colocar isso aqui ó não vai pegar mesmo mas vou deixar aqui com uma brincadeira só para ver ela secando no dia a dia agora vou jogar um pouquinho de água deixa eu pegar aqui aqui a água de chuva que eu tenho ali guardada vou colocar um pouco de água de chuva aqui ó mas se não tiver não tem problema pode colocar de outra água é não vamos encharcar demais aqui acredito que aqui tá bom aqui se o lugar for igual tá aqui em são paulo que é um lugar que tá bastante fresco morar aí de três em três dias jogar uma linha bem pouca para manter vou deixar aqui na sombra na sombra do pé de acerola na sombra das outras plantas então é isso aí eu vou voltar com o vídeo já com a continuaçãozinha a mais caso tenha dado resultado positivo aqui está pessoal o nosso galho de acerola que eu tô aqui ó enraizando ele colocando para enraizar já é um galho grosso como vocês podem ver aqui ó é um galho bastante grosso do dia que eu coloquei aqui na terra ela não caiu uma folha se quer mas também tá com uns 15 dias que está chovendo aqui ó chove três dias sim e um dia não quatro dias sim e um dia não então não sei se foi por isso mas até que tá aqui fora aqui as folhas continuam aqui ó eu vou deixar em cada vídeo mais ou menos a data né que eu plantei cada um aí qual estado que ela se encontra essa daqui eu vou deixar aqui nesse vídeo quantos dias ela já está vai aparecer no vídeo quantos dias ela já está aqui ó eu não posso abrir a garrafa aqui para não sofrer um choque térmico então não posso levantar essa garrafa aqui ó porque senão ela sofre um choque térmico então tem que deixar ela criar bastante raízes nela para que tudo suceda direitinho mas até os galhozinho fino que eu coloquei aqui ó ainda não caiu as folhas ó tá aqui ó do jeito que eu coloquei ó as folhas não caíram aqui tá murcha já vai cair logo logo eu acredito mas pelo fato de estar vários dias aqui ó chovendo então ela não desidratou e não aconteceu nada de anormal pelo contrário tô vendo até as folhinhas ali dentro ó desenvolvendo eu vou mostrar o galho de onde eu tirei ela né o a essa esse galho grosso esse tronquinho aqui que tá aqui dentro vou mostrar do local que eu tirei na árvore na acerola e acerola já está já cheia enchendo de folhinha de novo eu vou mostrar pra vocês deixa eu dar uma pausa aqui ó aqui está pessoal ó tá aqui o galho eu cortei aqui ó nessa ponteira e aqui já está já brotando novos brotos de novo aqui ó tá tudo cheio de broto aqui ó brotando geral o galho que eu cortei e o outro galho vizinho aqui ó está cheio de folhinhas também e tá cheio de flores também aqui é o jeito que tá isso aqui ó cheio de flores e frutos que o importante de tirar de uma fruta que já está produzindo a sua matriz seu galho ó tem a mora tem acerola já que em cima aqui ó já tem algumas também então pra você dizer que da onde eu tirei é um pé que já produz plantado no latão de 200 litros em cima de uma laje que é esse pé aqui ó então eu vou voltar com vídeo já com a continuaçãozinha mais vocês vendo o progresso desse vídeo e dessa acerola olha o lugar que eu coloquei ela aqui ó na sombra de todas as plantinhas que eu tenho aqui na sombra da acerola ela está aqui ó eu deixo sempre na sombra aqui ó que ela vai pegar claridade só claridade mas não vai pegar raio de sol vai pegar luz do sol mas não raio do sol então vou voltar com vídeo já mais adiantado daqui alguns dias para a gente ver o progresso né aqui está pessoal a estaquia da acerola né que vocês viram desde o começo quando eu enterrei aqui o galho coloquei essa vasilha em cima aqui ó essa garrafa pet cortada foi exatamente no dia dezoito do dois dois mil e dezenove foi quando eu fiz a plantinha eu plantei essa estaquia aqui na terra enterrei na terra aqui ó fiz até uma brincadeira coloquei a esses galhinhos frágil aqui ó e até por incrível que pareça as folhas deles está até hoje aqui ó vai fazer dois meses sendo que eu plantei dia dezoito do dois dois mil e dezenove hoje é dia sete do quatro né sete de abril de dois mil e dezenove vai fazer dois meses é daqui a onze dias daqui a onze dias faz sendo que hoje é dia hoje é dia sete né então vai fazer dia dezoito de abril daqui a onze dias ela fazer exatamente dois meses que está aqui plantada eu nunca tirei a vasilha de cima vou tirar aqui agora fazer uma gravaçãozinha só mas vou colocar rapidamente para não sofrer nenhum choque térmico mas tá aqui os galhos que eu coloquei ó as folhazinha que eu falei uma brincadeirinha aqui vou colocar aqui até hoje aqui ó não caíram as folhas da maioria algumas sim essa daqui por exemplo caiu essa aqui ainda tem ainda umas folhinhas velhas aqui ó eu vou destampar aqui para nós ver o resultado mais próximo aqui dentro aqui eu vou dar um zoom que aqui de fora não dá para não dá para pegar ó nasceu até um pezinho de quebra pedra aqui dentro ó tô vendo aqui ó pé de quebra pedra esse aqui ó esse aqui ó vocês podem ver ó para quem tá fazendo o mesmo processo não arranquem a vasilha plástica não deixa o processo acontecer a evolução que vai ser muito bom pessoal fazer uma enraizamento a doença aqui dessa aqui ó que é bastante grossa e poder plantar e dentro de pouco tempo tá cheio de acerola deu até alguma parasitazinha aqui que eu tô vendo que as folhas estão furadas aqui ó tá furada a comida faltando pedaço então é sinal que tem alguma alguma parasita tem aqui alguma coisa que está comendo aqui ó e eu não posso fazer nada tá sempre fechado mas eu não tô vendo lagarta tô vendo lagarta não tô vendo nada aqui ó a gente fica um pouco preocupado tô vendo aqui o que que é ó tô vendo aqui o que que é ó vou filmar o que tá comendo aqui vou tentar dar um zoom e pegar ele ali embaixo ali ó é ele tá comendo as folhas tentar pegar aqui na imagem ele se enterrou aqui ó ali achei é um grugulho é ele que tá comendo as folhas ó deve ter mais de um ele ficou aqui ó ele ficou aqui ó já dentro da garrafa junto com a planta tá se alimentando ela tá furando tudo as folhas deixa eu dar aqui um dá um close aí pra vocês verem o resultado fora isso não tem nenhum problema fora isso não tem nenhum problema este galho aqui não era grande assim ó quando foi plantado vocês vão comparar a evolução para quem viu o começo do vídeo e está vendo agora eu vou até mostrar no pé de planta ali ó no pé de acerola como é que está hoje o galho lá na planta né restante do galho lá tá cheio de folhas também lá a vida continua então vou tampar aqui novamente deixar guardado embaixo do pé da sombra da acerola muito carinho aqui ó pra não danificar pronto e aqui não caiu também a folha continua no local aqui ó aqui está o galho né da onde eu cortei olha o jeito que tá fazer uma filmagem rapidinha tá cheio de brotos aqui ó e o galho vizinho como eu sempre mostro tá ele aqui ó esse daqui é o que eu arranquei a estaca pra plantar que eu fiz a estaquia né pra fazer o enraizamento tá aqui ó olha o estado que tá ele ó dá um zoom aqui ver se eu consigo mostrar até a alma do bicho aqui olha o galho tá cheio de flores aqui ó é isso aí pessoal quem puder se inscrever eu agradeço quem puder deixar um like compartilhar nas redes sociais aqui a gente tem bastante plantas no canal plantas medicinais né que pode tratar da saúde um abração a todos e fiquem com Deus haha xoxo xoxo